Capita toma distância e qualquer brecha pra ele é espaço pra dar direto. Ele prefere a cobrança com Pepita, no fundo quadra, Charuto tentou a batida, voltou pro Pepita! Gol do Magnus! É de Pepita! Aproveitando a sobra, o gol ficou aberto. O Melão tinha fechado o chute do Charuto. A gente revê a comemoração da galera do Magnus. 1 a 0 pro Magnus logo cedo. Esse time é mortal, Fabinho, se liga. Exatamente, é o espaço que eu comentei agora, né? Deu espaço, a bola sobrou, ele tava fora. Aí pressionado perdeu, é a vez do Moarama tentar o contra-ataque. Passe no fundo, quadra! Gol! De Douglas! É do Moarama! Pra empatar o jogo, pra deixar tudo igual! Veja aí o passe como sai, o Douglas já recebe trazendo pra batida. Nunca en tira!